Presidenta Dilma Rousseff e governadores do Espírito Santo em Minas Gerais se reuniram nesta tarde para tratar sobre ações tomadas nas cidades afetadas pelo rompimento de duas barragens de minério em Mariana, Minas Gerais. Agora há pouco você acompanha uma entrevista coletiva sobre o assunto. No Palácio Planalto ao vivo, a repórter Luana Karen tem mais informações. Luana, boa noite para você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. O governo discutiu nessa reunião ações para reconstrução e recuperação tanto da bacia quanto dos afluentes do Rio Doce, além de medidas para socorro e assistência às vítimas da tragédia de Mariana. Tratou-se dos riscos que a região ainda sofre com a possibilidade de rompimento de outras duas barragens e da qualidade da água do Rio Doce. A presidenta também afirmou que nesta quarta-feira haverá uma reunião entre a Advocacia Geral da União e os procuradores de Minas Gerais e do Espírito Santo para avaliar a arquitetura jurídica de todos os problemas, sobretudo do plano de recuperação do Rio Doce. A presidenta Dilma disse ainda que essa questão é muito importante para o governo federal e estados e que a partir dessa ação federativa será dado um exemplo de recuperação de uma das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, disse que a lama causada pelo rompimento das barragens representa 10 lagoas Rodrigo de Freitas. Segundo ela, o ministério vem trabalhando para abrir canais para a lama entrar no mar, além de resgaste da fauna, por exemplo. Segundo a ministra, esse foi o maior desastre ambiental do país e que devem ser tomadas medidas inovadoras para revitalizar o Rio. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, afirmou que não há nenhum risco imediato e que a situação está sendo monitorada diariamente, numa referência às barragens de Santarém e Germano, que sofreram avarias com o rompimento da barragem do Fundão no último dia 5. Já o governador do Espírito Santo, Paulo Artung, disse que a avaliação dos danos vai levar um tempo, porque a lama ainda está percorrendo o Rio Doce, destruindo a fauna e a flora por onde passa. A Samarco, empresa responsável pela barragem que rompeu, já foi multada em 250 milhões de reais pelo Ibama e também assinou acordo com o Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público Federal, no valor de um bilhão de reais. Esse dinheiro, Aline, vai ser usado para a recuperação dos danos e pagamento de indenizações. Lembrando, Aline, que a Samarco tem como sócias a Vale e a empresa anglo-austrariana BHP Billington. Voltamos ao estúdio. Ok, Luana Karen, com as últimas informações, os últimos detalhes aí da coletiva sobre esse acidente lá em Mariana, Minas Gerais. Obrigada, Luana. Obrigada, Luana.